E orçamento é uma ciência também, cara, eu tava explicando ontem, o aluno faz higienização, eu só vendo ele no telefone, né? Não, cara, você é facinho, rapidinho, eu faço pra você, é facinho, rapidinho. Bom, o cliente já tá pensando, facinho rapidinho é baratinho. Martelinho, cara, não importa o amassado que for, se o cara me parar pra fazer orçamento, tem um ovinho aqui, ó. Cara, só tem um covinho ali pra puxar e tal, ah, vamos lá ver. Eu olho, eu paro, eu analiso, baixo aqui, ó, faço aquela cara de preocupado primeiro, expressão facial, né? O cara, caramba, o cara tá preocupado. Aí eu faço aquela cara de preocupado, né? Por que? Eu tô avaliando, tô fazendo uma avaliação, não tô brincando. Abre o capô, tal, olha, fala, cara, dá pra fazer sim. Tipo assim, eu pensei, analisei, talvez nem desse pra fazer, dá pra fazer sim. Você primeiro traz aquela dificuldade, caramba, cara, será que dá pra fazer? Ele já vai tá, ele já vai tá tenso ali também com você. Se ele também tem, se ele tá tenso, né? Aí você vai falar, cara, dá pra fazer, você já trouxe a solução, aí você aliviou. Qual é a reação? Então faz pra mim. O preço aí já ficou em segunda escala. E quanto é? Aí que ele vai lembrar do preço. E quanto é? Até esqueceu. Tá preocupado com o carro dele. Cara, é 350 reais. Cara, 350? Ó, eu deixo 100% pra você. O meu serviço é garantido. Caramba, o dele é garantido e deixa 100%. Aquela confiança sua passou confiança pra ele. Ah, então, cara, sabe? É, é, ih, cara. Cara, quer saber? Eu vou dar uma pesquisada aí. Cara, ele nem confia em você. Esquece. Se o profissional não tiver a postura, vamos falar o português, claro. Tiver a cara de bobo, sabe aquele cara? Não, cara, é, sabe o que é, não sei o que, mas sabe aqueles papos? Fala, ih, cara. Não, cara, você vai ter postura, falar pra ele e tal, passou o orçamento, acabou, fechou, 350 reais novinho. Nesse carro aqui ele paga dando risada pra você. Nesse 350 reais já vai estar a taxa da sua máquina, logicamente, os 10%, os 10% de desconto no Pix. Não fica brigando com o cliente com taxa, cara. Eu vejo por aí o cara, o cara fala, na cabeça dele o 350 já é o mínimo. Não, o mínimo que eu faço pra você é 350. O cliente fala, tá bom, você consegue parcelar em 4? Não, cara, você tira a minha taxa, cara. Pô, cara, leite das crianças, cara. Já vai me dando raiva só de pensar. Não, cara, pelo amor de Deus, você vai discutir isso com o cliente agora, velho. Era de você fechar. Então, pra fazer em 4 é 400 reais, tem 10% de taxa. Quem quer pagar a taxa? Ninguém quer pagar a taxa? Muito martelinho perde, que nem água com isso daí. Não, já tá incluso, eu faço pra você. Em 4 vezes, 6 vezes. Te dou 10% à vista. Não, pode fazer pra mim então, cara. Acabou, pegou, pegou o serviço. Isso é aula de orçamentação, né? Tem muita gente perdendo cliente que nem água por conta disso daí. Eu, antigamente, perdia. Você perde. Você tá perdendo. Não, esquece, não briga com o cliente com isso daí, não, cara. Isso aí é... O cliente sempre tem que estar com o sentimento que tá na vantagem. Sempre. Você vai colocar ele na vantagem. E você desvantagem sempre. Ele sempre tá na vantagem. O brasileiro, ele quer tá na vantagem em tudo. Você não vai ser o bonitão que quer tá na vantagem do seu cliente. Ele paga a sua conta. Ele tá na vantagem, não você. Entendeu? É o sentimento que ele tem que ter. Eu dei um problema na minha moto lá, eu fui... Aí ele passou 1.560. Certo. Eu falei, mas você faz até em quantas vezes? Não, se eu dividir, vai pra 1.600 e pouco. Já quebrou. Se ele já fala que é 1.800... É 1.800? Você divide em quanto? Em 6. Ah, então tá bom. É totalmente feio, mas ele já colocou a taxa em cima. Era 1.600, pulou 1.800, você nem sentiu. É como você coloca as coisas. É como você fala, como você coloca. A abordagem do cliente. Pô, aquele caraceirão. E aí? Aí o que, cara? Você tá louco? Você quer me assaltar? Parece que você chega na oficina, parece que o cara tá fazendo um favor em te atender, cara. O que é isso? Vai já com um sorrisinho na cara ali. Pô, legal, tudo bem que você tá tendo gosto de atender o cliente. É que nem eu falo ali pro meu orçamentista, pra menina que fica ali, o cliente apontou na porta, você vai sentar na sua cadeira. Às vezes, eu tô aqui, eu vejo o cliente chegando lá, ele sentado. Cara, eu espero o cliente ir embora. Eu falo, hein, cara, por que você ficou sentado? Você tem que ir lá até o cliente, cara. O cliente tem que ser bem recebido. Porque a maioria das oficinas não faz isso. O cliente é mal recebido, maltratado. Parece que o cara tá fazendo um favor pro cliente. Eu acho que não. Pô, tudo bem que eu posso te ajudar? Vamos lá ver, cara. Vamos lá. Na hora do orçamento, seja um profissional, faz o orçamento, senta lá com ele, né? Eu nunca dou orçamento na hora, tipo assim, ó. O cliente chegou. Pô, você consegue avaliar pro meu avalio? Quanto que fica? Muitos já... Quanto que fica? Eu fingo que nem escuto primeiro, né? Vamos avaliar. Aí, óleo, tá, avaliou. Aí, esse aqui tá com os ovinhos, inclusive. Fala, cara, vamos lá dentro. Eu já faço um orçamento pra você. Aceita um café, uma água? Eu tiro um café pra você, eu vou lá, tiro o café pro cara, dou pra ele. Eu já tô fazendo um rapor com ele. Preço é útil. Fica tranquilo, você vai fechar comigo. Meu preço é mais caro, sim, com certeza. A minha estrutura aqui é mais cara. Entro lá com ele, sirvo um café pra ele, uma água, sento lá, tô no computador e tal, troco ideia com ele. Aí, cara, já começa a contar da vida, né? Você já ganhou, cara, esquece. Ele já te comprou primeiro. Antes de comprar o seu trabalho, ele te compra. Se o cara não te comprar, cara, ele não vai fechar com você. Chega lá, dá. Cara, eu vou fechar com você. Quantas vezes o cliente falou, cara, você é o mais caro que eu vi até agora. Mas eu vou fazer com você. Atendimento ganhou caro, cara. Martelinho, delivery. Isso serve pra delivery. Aonde você for, a sua apresentação vai contar muito. Fechou? Essa lateral, sem novidade, né? Você vai colocar o cambão aqui, ó. Aqui você faz tudo. Amassado aqui, depois a gente vai fazer, cada um vai pegando uma peça aqui. Você vai experimentar, fazer aqui com a... Com a... A ventosa, né? Fechou? Alguma dúvida? Fale agora ou cala-se para sempre.